E aí pessoal quinta-feira de noite provavelmente ela vai começar daqui agora já tá fazendo algumas uma focinha já contração para mim vai começar daqui a pouco a caminha macia para ela tranquila comprei um saco de pó de serra e um primeiro cor me trouxe um saco de capim também está aqui deitada a outra também tá aqui ó essa aqui não vai parir agora acho mas também desconfiado também apertei no peito dela que parecia aquela zaca leiteira saindo e aí eu joguei um capim aqui ela saiu no capim acho que não vai dar aqui agora não se desce é bom também né que acaba talvez essa aqui vai dar um pouco mais filhote que ela só podia dividir a ninhada tá aqui e por incrível que pareça a internet caiu a internet só cai quando eu tô com um animal para dar aqui não sei porque é a pessoa pedir alguma alguma dica com veterinário não tem como mandar mensagem nada bocada aí eu tô aqui mesmo o tempo tempo que eu tô aqui observando ela eu tô editando o vídeo da feira de da feira de gado que é tudo pelo pelo celular é olhando aqui editando e aí galera começou nasceu nasceu o primeiro vídeo da feira de gado e aí ela está ali embaixo do rosto mata a detalhe tem muito mata aqui aqui ó o chão grau danado ela quase não conseguiu botar para fora então aqui com a placentina alguma coisa eu vou aplicar um pouquinho nela o rio que eu tô sem internet não pode perguntar nada a ninguém mas se você quiser vai dar tudo certo aqui aqui o veterinário mais aqui deixa eu cuidar aqui aí galera toma aqui ainda nasceu outra você outra estão ali agora vamos por grau dos e deus tá sofrendo para colocar isso para fora chão graúdo agora foram dois ela tá ali eu tô tirando eles de perto por causa que ela tá um pouco agitada para ela não acabar pisando em cima aí daqui a pouco quando a gente tiver mais pertinho eu botei para mim já botei um palomar já daqui a pouco boto de novo também ajuda ela a dar mais contração também ela tá um pouco agitada o rio é que ela deitou ali ó na beirada da cerca do aparelho dali agora tá tá sofrendo para colocar para fora os bichos são agora o beijo deus e deus vocês que tavam ali ó ó então pegada aqui ainda oito e gente já estamos aqui pegada nascer alguns nasceram cinco até agora aqui na frente queria pôr eles para mamar mas ela tá meio agitada e não tem nem como botei eles agora senão nós vamos ela repisar em cima deles espero ela terminar para colocar eles mal certeira já colocada né e ajudar também ela a liberar o resto e agora estamos aqui pegada ainda mas já deu eu queria de sete eu apliquei a placentina nela e graças a deus tá tá soltando mais agora agonia esse porcão grande danado graças a deus e eles aqui estão aqui eu queria botar ele lá para ela mas deixa ela coisa ali senão ela vai machucar que ela tá agitada e acho que ela ainda vai nascer mais ainda tô sentindo ajuda bastante depois que a pessoa aplique ela começou a soltar mais por que a boca eu só coloquei para mamar aqui pegada ainda estamos aqui pegada 10 e 13 e ela tá com o leitão atravessado tá com o leitão atravessado para uma mais de hora que ela tenta colocar ele para fora e não consegue ver se ele volta para o lugar é galera provavelmente mais uma perda aí tá com o leitão atravessado já tentei puxar todo jeito mas não sai não e ela bota faz mais de uma hora e meia que ela bota força para para colocar ele mas ele vai e volta mais uma perda pra mim só um milagre mesmo para fazer ela soltar esse porco agora já botei ela para andar tudo botei o sorrinho para mamar fica aí ó fazendo força mas não sai não já botei a mão segurei ele puxei mas não sai a minha mão e a cabeça dele e ela tá quase sem força e apliquei para sentindo não tem jeito não só um milagre mesmo para escapar galera graças a deus ela conseguiu colocar o leitão para fora graças a deus pensei que que ela não ia conseguir não e do jeito que eu tô vendo parece que ela parou que tá colocando a pra senta rapaz parada passou mais ou menos uma hora e meia um pouco enganchado tentei puxar mas minha mão um pouco grande e o leitão até que ele não era tão grande só que eu acho que ele tava vindo de um jeito meio estranho sei lá a ela não prometo que ele foi o outro foi com ele foi dez ele tá aqui nasceu vivo graças a deus tá aqui se recuperando aqui né até que ele não é muito pequeno não ó tá aqui espero que ele vai escapar agora mesmo tá esperto já também os outros já estão pela aqui já tem um bocado mamando e se deus quiser vai dar tudo certo se deus quiser e aí pensei que ia perder de novo tava deu uma desanimada que uma hora e meia mais ou menos aquele e aí enganchado e ela botando força botando força botando força e nada e também a placentina eu acho que ajudou bastante também a placentina que em nenhum momento ela ficou fraca só que eu tô achando que ela não tá dando muito leite agora essa outra aqui já tá com bastante leite provavelmente daqui pra domingo eu acho que ela deve dar 3 eu acho aqui pra domingo eu acho até agora foram 10 leitão eu acho que ela parou pela aqui aí já tá espertozinha tem um capinhozinho uma lapadazinha ali deixei de ficar um pouquinho esperto pra ela demar ela graças a deus aí tudo saudável tudo vivo graças a deus tudo bonitinho isso aí se deus quiser vai vão se criar mal passei medo passei medo passei medo mesmo eu acho ele enganchado né enganchado é bocado graças a deus tá dando certo daqui a pouco eu volto com o resultado agora são 11 horas desde 7 horas da noite que ela começou e eu tô eu tô acordado desde 3 horas da manhã que eu fui pra feira fazer os vídeos aí eu tava aqui editando o parto dela e editando o vídeo da feira de gado não deu nem pra terminar ainda ainda faltava uns minutos pra editar ainda correria mas graças a deus tá valendo a pena então vivo graças a deus eu tô falando um pouco baixo porque tá tudo aqui pra não as casas tudo aqui pra não acordar o pessoal mas graças a deus estão tão bem daqui a pouco ele tá tá bom aqui ó deixa ele se recuperar ali então brigando pelos peitos amanhã tem que aparar as presa deles porque eles vão acabar com a casteta dela daqui a pouco eu volto com o resultado ai galera praticamente graças a deus parece que ela terminou estamos amando aqui ó até aquele último que nasceu já tá ali também tem uma liberta da cabeça dela ela tá calma tá tá amamentando agora parece que ela não tem muito leite tô achando que ela tá faltando um leite aqui na frente foi porque também ela derrama muito leite também na hora que ela tava parindo saiu bastante leite não achei se Deus quiser quando quando ela começar a comer vai voltar o leite aqui ó eu tô olhando que ela tá tremendo ali mas acho que é por causa que eles estão apertando a tinta dela acho que não é febre não mas ela tem o remei tudo ali certinho tem a dipirona que é um dos mais indicados aí né tem a dipirona ali qualquer coisa se ela coisa ela aplicou a dipirona nela graças a deus é terminou tudo bem se Deus quiser vai dar tudo certinho aí agora eu vou tomar um banho tomar café e dormir nem tomei café ainda nem tomei café agora só que meia noite quase meia noite tava editando o vídeo da feira de gado tô aqui morrendo de sono desde três horas da manhã eu tô acordado pra ir fazer a feira praticamente nem dormindo é que eu sou daquelas pessoas quando tem um negócio pra fazer fica ansioso não consegue dormir toda quarta-feira praticamente eu não consigo dormir se Deus quiser se Deus quiser vamos escapar tudo se Deus quiser é isso aí galera deixa eu cuidar quem gostou se inscreva no canal deixa o like beleza lembrando que ela deu cria de 10 deu cria de 10 tudo vivo beleza tudo vivo graças a deus tudo vivo ainda provavelmente ela não vai dar cria porque ela já colocou um bocado de praceta pra fora colocou aí um bocado agora eu vou deixar ela aqui quietinha e vou tomar um banho e dormir e é isso aí galera valeu